Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de código Ozone 2. Meus amigos, hoje eu vou te mostrar um tutorial como você vai fazer para desbloquear as novas skins grátis, gratuitas do Ozone 2.0 nessa Season 4. Tudo que é de graça é muito bem-vinda, ainda mais que nesse jogo as skins são extremamente caras e eu acho que vale super a pena você se dedicar, principalmente se você curte resgatar essas skins, beleza? Esse vídeo aqui, basicamente, é uma atualização desse outro aqui, dessa thumb, que sempre quando tem essas viradas, essas mudanças dessas skins dentro dos modos disponíveis do Ozone 2, a gente traz aqui, tá? Então eu vou mostrar tudo agora para você. Algumas delas são uma espécie de secretas e outras são até mais fáceis e basicamente é só seguir um caminho. Desde a época daquele vídeo, eu falo para vocês o seguinte, o DMZ é um modo que esse jogo está dando muita atenção. Essa Season 4, então, foi muito focada no DMZ, cara. E o retrato? Basicamente a renovação dessas skins das facções, né? A Black Mouse, White Lotus, Phalanx e Crown. Isso vai depender como é o seu inglês, tá? E basicamente, na Black Mouse, quando você chegar no nível 5, vai estar disponível essa skin aqui na tela, né? Que é uma skin da Cleo. Aqui, quando você estiver na White Lotus, você vai ter basicamente o Cortac, tá certo? Do grupo Cortac, né? Que é Snowplow, que basicamente está em inglês aqui. Na Phalanx, é basicamente um Koenig, que o nome é Pretoriano. E na Crawl, você vai ter a nova Ops, que aqui é muito da hora. Eu achei essa aqui a mais legal, que eu realmente gosto dessa skin. E aqui é o seguinte, se você é um cara dedicado a curtir, a tudo que o jogo vai disponibilizando de forma gratuita, tem diversas tarefas para você fazer aqui esses contratos e tudo tem uma recompensa. E uma das principais coisas que eu acho que compensa muito, são aqui o XP, cara. Esses XP realmente são muito bem-vindos. Você upa suas armas bem mais rápido, seu level, você cumpre o passo de batalha também de forma bem rápida e também vai desbloqueando essas skins, tá? E agora eu vou te mostrar como é que libera cada uma delas, tá? E aqui, galera, quando você estiver no nível 5 da Black Mouse, né? Para você subir os níveis, precisa, basicamente, ir fazendo os contratos, onde vai subir na sua reputação e vai chegando no nível 5, tá? Então, na liberação dela, você vai ter que fazer, basicamente, tem uma missão, né? Que é Crack the Code, que é basicamente quebra o código, né? E é o seguinte, perfure o cofre que está na ala da fábrica, tá? Usando uma furadeira com ponta de diamante que você vai encontrar na sala com teclado que está trancado no cluster Alpha, tá? E depois é só extrair a nota que você vai encontrar lá dentro, tá bom? Então, basicamente, faz isso aí que já está livre para vocês, tá certo? Você vai ter essa skin da Cleo. E aqui, na White Lotus, onde você vai conseguir essa skin do... Basicamente, é o Snow Pro, né? Que está aqui em inglês, do grupo Cortac. Você vai precisar fazer algumas tarefinhas aqui. E nessa missão, você vai, basicamente, o quê? Você vai ter que infiltrar no Complexo Colchei com a amostra de gás Vondel. Depois, você vai encontrar essa amostra de gás do Complexo Colchei no sul do DRD e validar a similaridade química entre as amostras de gás Vondel e a amostra no Complexo Colchei, né? Na máquina do setor operacional externo, tá bom? Fazendo isso aí, você já libera essa skin, tá certo? No final, eu vou deixar um blogzinho aí, que é de onde eu estou tirando essas informações para vocês, tá? Que a gente tem que dar o crédito, principalmente, de onde a gente tira essas informações, que eu acho que é bem legal e também é um código, assim... Tudo isso aí é de forma transcrita, né? Então, pode ficar mais fácil para você rever depois, beleza? E aqui na Phalanx, né? Phalanx, vai depender do seu inglês. Como eu falei, meu inglês é muito ruim, então, nem sei exatamente como fala isso. Você vai ter um Konig, né? Que é o Pretoriano, que chama, tá? Então, basicamente, você vai precisar o quê? Trocar a chave, né? Troque pela chave da criptografia em uma estação de compra, tá certo? Ative os quatro laptops que tem no mercado em menos de dois minutos com a chave de criptografia e depois é só extrair com essa chave, tá? E ele vai estar liberado para vocês, tá certo? Então, aí vai depender do que você curtir, se você acha vantajoso ou não. Se essas skins estão te empolgando ou não, inclusive, comenta aí embaixo, tá? E aqui é secreto, eu acho que você vai gostar da ideia, cara. É difícil, não é fácil, mas é uma skin muito da hora e eu acho que compensa aí o seu esforço, tá? E a última, que é da Crawl, né? Você indo para o nível 5, basicamente, você vai precisar o quê? Para você ter liberado essa nova Ops, né? Que é essa operadora. Basicamente, é proteger as duas saídas da Starwell no Complexo Corchê. Pronto, basicamente isso aí. Se você conseguir fazer essa proteção, você vai ter essa skin liberada. Eu acho a skin dessa personagem sempre bem da hora, tá? Hitbox pequeno, essas skins femininas são muito boas. Basicamente, é como se registrasse um... A caixa de tiro dela fosse menor. Pelo menos tem essa sensação. Então, sempre que eu posto jogando com o personagem feminino por conta disso e você vê que tem muita rage também jogando com essas skins, eu acho que pode ter alguma coincidência aí, né? E se você curtiu esse tipo de skin, está aí a orientação para vocês, tá? Que é essa skin que está aí mostrando o tempo todo na tela para vocês, tá certo? E a outra skin, que é basicamente, galera, é a substituta da Nuke, tá? Então, se você não sabe, existe um contrato de campeão, tá? Você pode jogar qualquer modo. Solo, dupla, trio ou quarteto, tá bom? Você precisa fazer uma estreia e ganhar cinco partidas seguidas. Lembra que eu falei que ia ser difícil? Por conta disso aí. É bem difícil, tá? Não é fácil. Mas se você se dedicar com o seu grupo de amigos aí, você pode conseguir, tá? Então, cinco vitórias seguidas, tá? Se você iniciou as wins em trio, tem que finalizar as cinco vitórias naquele mesmo modo. Tem que ser no trio, tá? Não adianta você ganhar a primeira no solo, depois ir para o duo, depois ir para o trio. Não vai funcionar desse jeito, tá bom? Precisa seguir certinho qual é o modo que você já está jogando. Depois da quinta vai ser liberado um contrato de campeão, tá? Que eu estou mostrando aqui na tela para vocês. E aí, ao concluir esse contrato de campeão, que é explodindo todos os elementos químicos que surgem no mapa, você libera essa skin. Então, é uma skin assim bem recompensadora. É uma skin rara, tá? É até secreta, porque ela não fica solta e disponível para todo mundo. E você precisa atingir esse objetivo, que de fato ele é bem difícil, bem difícil mesmo. Mas essa skin aí, eu acho que vale a pena o seu esforço, tá? Que vocês estão vendo aí na tela, que é uma skin bem legal, uma skin radioativa. E eu achei até mais chamativa e mais interessante do que a primeira skin. Que é a que eu tinha. Inclusive, estou com a galera em busca desse contrato dessa Nuke para poder liberar essa nova skin também, tá bom? Então, é isso meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se você já sabe dessa informação, ou se essa informação for nova e te ajudou de alguma maneira, comenta aí embaixo que isso ajuda muito, tá? E hoje vai ter a virada de Season. Season 4 Reload. Então, se você já está assistindo esse vídeo depois do meio-dia, a Season já mudou. E você pode acompanhar aqui no canal, que com certeza já tem um vídeo novo aqui sobre a atualização dos metas para vocês, tá? Que eu vou estar sempre ligado e tentando trazer aí o quanto antes. Beleza? É isso meus queridos. Um grande abraço. Fique com Deus e fui!